Pessoal, 43 hectares de era total, mar de ano, asfalto, 6KM da cidade mais próxima, lado esquerdo dá 153, da Bung, ela vai estar a 56KM. Da recebedora de milho e financiadora de milho, pessoal, 15KM, basicamente, 15KM, tá? 15KM. Pessoal, lado esquerdo dá 153, chove 1.800 milímetros ano, garantindo safra de soja e safrinha de milho, pessoal, uma propriedadezinha, tá? Detalhe importante que ela já está aberta, tá? Casa, não tem rio na propriedade, portanto, ela não tem rio, mas ela tem poço artesiano, isso é muito bom. É uma fazendinha que o índice pluviamétrico dela aqui, as isoetas, que passam na propriedade, vai garantir a safra de soja, 65, 70 sacas aqui, é o que o pessoal está produzindo na região, e safrinha de milho, 140 sacas, até 140 sacas de safrinha de milho por hectare, tá? Portanto, é toda cercada em todas as suas divisas, tá? Energia. Agora, nós estamos falando de uma terra que você não vai ter APP, uma terra que você vai aproveitar praticamente toda para agricultura, tá? Olha aí, ó. Fica comigo no vídeo, acompanha essa oportunidade espetacular aqui na Agrominer. Se você não é inscrito, pessoal, aqui nesse canal, se inscreva, ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar toda vez que a Agrominer postar uma oportunidade, tá? Postar uma oportunidade. E assim, quem sabe, essa propriedade ou a próxima oportunidade é a propriedade que encaixa no teu orçamento, no orçamento da família, tá ok? E desde já eu agradeço o teu like, teu incentivo para nós, isso é muito importante. Incentiva nosso trabalho, tá? Olha isso. Pessoal, eu botelho, quando venho numa propriedade, eu enxergo, eu coloco tudo na balança. Ó, é uma fazenda que tá aberta, tá vendo? Tá suja. Olha aqui. Aqui tá mais fácil, aqui esse gente tá só com gradão mesmo, tá? Esses pau aí, tem muito deles aí que você pode tirar. Pessoal, detalhe importante, eu já enxergo isso aqui convertido na safrinha de milho. É nem no soja, eu já enxergo logo a safrinha de milho. Olha isso. Tá? Safrinha de milho. Estamos próximos aí a Xambioá, tá? De Xambioá do Calcário aqui em Xambioá. Nós estamos a 100km do Calcário, tudo por asfalto. Pessoal, nós estamos a 15km da recebedora de milho e financiadora de milho. Lado esquerdo dá 153, 6km da cidade. Olha aí, ó. Tá? Terra, padrão de solo, barro. Isso é muito importante, barro. E terra mista. Um barro de 30 de argila, ela tem. 30, 40 de argila. E também, ela vai ter um solo aí de 15, 16. Portanto, com o melhor adubo que vem do céu. Que chove bem, meu amigo. Que chove demais. Tá? Terrinha barata aí de oportunidade, meu amigo. As margens do asfalto. Você vai estar em 6km da cidade. Cidadezinha organizadinha. Tá? Fica comigo no vídeo e acompanha essa oportunidade sobre o voo de propriedade detalhada. Para que você possa se sentir dentro da propriedade. Cidadezinha. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um pessoal aí que produz 140, vai depender muito do capricho, né? Do que tu vai fazer na propriedade, do perfil de solo aí, tá ok? As margens do asfalto. É, meu amigo, ó. Olha aí. Argila, viu? Tem argila. Meu amigo, meu amigo, é por isso que eu falo, propriedade você tem que andar. Ah, vou ver a fazenda num dessa da caminhonete, não adianta, né? Ah, vou ver a fazenda, vou ver por cima. Não, meu amigo, você tem que andar. Terra você tem que andar. Olha aí, ó. Olha o solo dessa fazenda, meu amigo. Olha aí, de Deus. Olha isso. Ó. Olha isso. Olha isso. Continuando o vídeo aí, continuando a oportunidade. Pessoal, olha o padrão de solo aqui. Caixa d'água. Poço artesiano, tá? Poço desse hoje, não sai por menos de 20, 25 mil reais. Agora, o que eu gostei aqui é na estrutura da sede. Estrutura da sede. Mandi o calzinho ali, ó. Olha aqui, mandi o calzinho mais charmoso, pessoal. Ó. Pessoal, é uma fazenda pra converter em agricultura. Deixar muito claro isso daí. Que o forte aqui da propriedade é a agricultura. 1.800 milímetros ano, tá? Tem lugar, tem ano que chove 2,2 milímetros. Tá? Olha aí, ó. Olha o tamanho da casa aí. Tá? Energia. Tá? Então, assim, é uma terrinha aqui. Você vai estar 6km da cidade, 6km da Belém-Brasília, 56km da Bung, do Terminal de Embarque do Soja, tá? Uma sede, uma sede, pessoal. É uma sede que, sem dúvida, ela tá... Vamos colocar aí 80%, tá? 80% pronto. O que falta aqui é... Eu já enxergo isso aqui, ó. A cara começou a fazer um fogãozinho caipira ali, falta terminar. Tá vendo aí, ó? Mas a estrutura é muito boa. Isso aqui é muito importante, tá? Dentro da cidade aí, basicamente, que é um banheiro. Agora imagina essa terra convertida no soja, no milho. Meu amigo, imagina essa terrinha aqui. Você dentro da cidade, basicamente, hein? 6km da Belém-Brasília, 5km 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 da Belém-Brasília. A terra é indiscutível. Chove demais. Tá? Pessoal, então aí, pra vocês entenderem, essa aqui é as margens do asfalto, onde a propriedade está margeando. Estamos aí nesse sentido aqui, é a cidade mais próxima. Estamos aí a 6km da cidade mais próxima. E já ali na frente, a gente vai já ver a agricultura, uma área sendo convertida, já produzindo, tá? Pessoal, me liga, manda uma mensagem, vamos conversar. Preço na descrição do vídeo, no título do vídeo. Área de oportunidade, terrinha barata pra quem quer aí, tá? Desenvolver a agricultura, a soja, milho, feijão, arroz, gergelim, tá ok? Área de oportunidade aqui na Agrominer. Me liga, manda uma mensagem, vamos conversar. Um abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade.